E aqui no nosso canal você acompanha toda a cobertura jornalística do Marketplace Conference. Fique ligado nas entrevistas e nas informações que vão ser úteis para você. Engenheiro pela Unicamp, hoje ele é sócio e diretor de marketing na Singoo. Gabriel Guerra, muito obrigada pela sua presença. Gabriel, em um Marketplace de serviços, como garantir a excelência no trabalho de terceiros? Esse é um dos dois grandes desafios do Marketplace, na verdade. O primeiro é a desintermediação, evitar que se negocie por fora do Marketplace. E o segundo, que eu acho até mais difícil ainda, é garantir qualidade. Especialmente no caso da Singoo, a gente escolheu resolver isso através do que a gente chama de Marketplace de curadoria. Então, na prática, a gente deliberadamente seleciona, recruta e tem todo um processo para garantir qualidade. Então, desde o início, a profissional precisa cumprir vários pré-requisitos e ela precisa, inclusive, ir fisicamente na Singoo, fazer o teste, pintar a unha, fazer massagem, fazer todo o teste ali. Ela também faz um teste comportamental, porque, querendo ou não, como a gente está colocando alguém dentro da casa da pessoa, isso é muito importante. E o terceiro, a gente também dá check de antecedente criminal. Como a gente está colocando a pessoa dentro da sua casa, é bem relevante. Então, a gente faz esses três etapas de recrutamento e aí a gente já começa bem. Depois, a gente tem ainda um treinamento logo que elas entram. E, por fim, ao longo do tempo que a profissional está com a gente, ela precisa cumprir uma série de requisitos. Elas são avaliadas, elas são, enfim, constantemente avaliadas e, de acordo com nota ou com infrações, elas são chamadas para reciclagens, elas são chamadas para novos treinamentos. A gente também agora vai ter uma linha de treinamento de aperfeiçoamento, independente se ela está com nota ruim ou não. Então, é um processo super caro, na verdade. Só que a gente entendeu que, para garantir qualidade, a gente precisa fazer isso. A gente tira profissional, a gente recruta bem, a gente treina. É trabalhoso, mas vai, mas vai. Você se refere aos profissionais como elas. São apenas mulheres? A gente tem 98% mulheres, na verdade. Assim, a gente tem um ou outro manicuro e um outro... Não, é, eu acho que é isso. Porque depilação e massagem... Ah, e escurvista também a gente tem um ou dois homens, se eu não me engano. Mas é uma... Especialmente a nossa, uma indústria essencialmente feminina, né? O nosso... Até os nossos clientes também, mesma coisa. 95, 90... Enfim, depende do mês, mas é quase 100% feminino. Tem um caso ou outro, mas na maioria é mulher. A performance do aplicativo é uma forma de marketing digital? Bom, tem... A gente pode analisar isso de várias formas, na verdade. Quando a gente fala de performance para trazer usuários para o aplicativo, ou seja, as campanhas de anúncio, de SEO, de mídia, de um modo geral, offline, eventos, tudo. A grande maioria que a gente faz, sim, é considerado marketing digital. Só que tem várias coisas que já tem muito mais a ver com o que a gente chama de retenção. Então a gente quer que a nossa cliente continue usando. E aí tem muito mais a ver com o engajamento mesmo, com o dia a dia dela, do que com o marketing digital. Então a gente vai usar muito mais recursos do app, de e-mail, de promoções, enfim. Uma série de incentivos diferentes daqueles de ads. Por exemplo, eu vou comprar, geralmente eu não compro Facebook Ads para cliente já existente. Então o marketing digital fica mais na parte de aquisição, para trazer novos usuários, novos clientes. Enquanto a partir daí, uma vez que virou cliente, aí já tem um aspecto muito mais de relacionamento com ela.